E hoje é dia do quadro Solidariedade aqui no TVU Jornal. Dia de conhecer um grupo de 20 voluntárias que montaram anexo a Santa Casa, o Bazar do Bem. Todo dinheiro arrecadado é destinado às melhorias do hospital. Tudo muito simples, nada de sofisticado. O espaço ainda é pequeno, mas conta com uma variedade grande de produtos. O Bazar do Bem surgiu como uma ação voluntária para ajudar a manter a Santa Casa. Toalhas, guardanapos, roupas, sapatos, produtos de higiene, artesanato, brinquedos e outros itens são oferecidos a preços populares. O projeto é coordenado pela dona Deise, que foi homenageado e dá o nome ao prédio. A ideia surgiu de uma viagem que fizemos a Barretos. Se levávamos as mercadorias para lá, nós poderíamos fazer isso aqui para Santa Casa de Botuporanga. E conversando com a diretoria, com o grupo de humanização, eles apoiaram a ideia e fomos à luta. E deu maravilhosamente certo. Ficou um espaço gostoso, bonito. O grupo que organiza o Bazar já existe há mais ou menos três anos, mas este local, coladinho ao hospital, foi inaugurado em agosto de 2014. Todo o dinheiro arrecadado tem um destino especial. O Bazar do Bem conta com 20 voluntárias, que dedicam três horas por dia, pelo menos uma vez por semana. A Santa Casa não tem custos com o Bazar, pelo contrário. A renda dos produtos comercializados aqui é toda revertida para o Sistema Único de Saúde, o SUS. Estamos ajudando o SUS da Santa Casa. Já compramos poltronas, já compramos armários, já estamos vendo televisões para a parte de UTI, que não tem o coma, não tem o estado de coma. E estamos assim, lençóis, sem jogos de lençóis. Aos poucos nós vamos fazendo essa parte, porque o SUS é a parte mais carente da Santa Casa. O Bazar é vinculado ao programa de humanização da Santa Casa. E com o dinheiro arrecadado, já foram adquiridos 66 poltronas como esta, mais de 20 espelhos, duas poltronas especiais para a UTI neonatal, mais de 30 armários foram trocados, dois carrinhos de coleta de roupas sujas, como este, além de outras aquisições. De uma forma geral, todo esse dinheiro é investido no SUS. Quem solicita isso é o pessoal da hotelaria, que detecta a necessidade, que seria um dinheiro que o hospital teria que arcar, e consequentemente, com a nossa doação do Bazar do Bem, juntamente com a voluntária, todo um trabalho que é feito juntamente com a humanização, o hospital deixa de arcar com essa despesa, e nós repassamos como doação para a instituição. O amor ao trabalho voluntário é o que faz toda a diferença nesta obra. Leninha mesmo veio conhecer a loja e se encantou. Há quatro meses também passou a ajudar no Bazar, algo que ela não pretende parar tão cedo. Eu faço a parte da arrumação, da vitrine, é uma coisa que eu gosto vendo, e isso me faz muito bem, era uma coisa que eu procurava há muito tempo, e eu tinha vontade, mas não sabia, imaginava que isso fosse acontecer só quando eu me aposentasse, mas graças a Deus veio como um presente, veio muito antes da aposentadoria. O Bazar comercializa produtos novos e também usados, captados por meio de doações. E segundo Dona Cleusa, a população voto-poranguense tem sido solidária, colaborando cada dia a mais. O povo tem colaborado muito, o povo faz doação, sabe? Então todo mundo colabora, são todas voluntárias, então o Bazar está indo de vento em pouco. Às vezes falta alguma coisa que o pessoal podia contribuir mais, entendeu? Assim, em coisas de artesanato, as pessoas podiam contribuir, porque elas fazem tudo e elas querem vender. Aqui nós vivemos de doação, né? Então cada um que faz um artesanato podia ir dando uma coisinha, porque tem muita gente que dá, entendeu? Mas se todo mundo que faz desse uma pecinha, uma pecinha, a gente sempre teria. Aos poucos, de venda em venda, o Bazar do Bem ajuda a tornar o hospital um lugar melhor a quem precisa de atendimento. Objetivo que é alcançado pelo amor e dedicação dessas mulheres. Gente, é um prazer trabalhar aqui. Não dá tempo nem de conversar, porque o movimento é grande. Nem sempre para comprar, como eu digo, mas para atender, para conversar. Às vezes até uma conversa particular elas têm com a gente. E eu conheço muito a terapia dos doutores da alegria. E a gente sabe que a alegria cura muitas enfermidades da alma, principalmente. E trabalho voluntário nada mais é do que um trabalho que você faz com a alma. É uma doação que você faz como ser humano. Então aqui todas trabalham com muita vontade, com muito gosto. A gente vem, a gente se alegra, se distrai. E fica feliz com isso, porque a gente vê o resultado da população. Não tem coisa melhor do que você ajudar. E o resultado que isso está dando, está dando uma satisfação imensa para a gente. E o Bazar do Bem funciona de segunda a sexta, das nove da manhã ao meio-dia. E das duas da tarde às cinco. Está localizado nos cruzamentos da Avenida da Saudade com a rua Minas Gerais. Informações pelo telefone 3405-9139.